Música E aí, porra! E aí, caralho! Porra, morri! Porra, aí! Toma aí, toma aí, toma aí! Dei, toma aí! Galera, galera! O papai chegou! O papai chegou! Fale logo, meu irmão, na moral! Consegui! Dois ingressos pra cá! Uuuu! Agora tu só conseguiu dois ingressos, foi! O que foi? É só o meio dele! É só o meio dele! Ah, pô! Tem um porém. O meio da minha namorada. O que? O meio da minha namorada. O que? O que você tem aqui comigo, porra? Você vai comigo! Meu Deus! Deixaram o ingresso aqui. Eu vou poder assistir agora. E a gente vai ficar só olhando. Tem que fazer aqui o fogo. Oxa! Eu resolvi esse problema. No! Mas nãoi... Faz tempo que eu estou a dar esse ingresso, mas eu também estou. Não vai sair daqui mesmo não, cara. Não vai sair daqui mesmo. Móh, miser! Peraíl, você não mora em mim? Fala! Fala, fala, fala. Peraíl, você não mora em mim? Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! E agora o que eu vou fazer? Eu mantei todo mundo! Não, 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 eu não quero matar vocês não, não quero matar vocês de novo não! Eu achei que esse cara tá indo aguentando! Nossa, que desmarras! Eu não queria matar eles não! Agora o mundo está indo... E a vida só... 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 Nossa, que legal! Ai, não! 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 Ai, não! Ai! 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 Nossa! Ai! 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 Nossa! Ai, capitão! Caraca! Aaaaah! 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 Um senyor Esta matrino Me son alzado Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Esta matrino Me son alzado E eu te invasor Não, 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 não 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 Por favor O nome da minha mãe é Marta Menino que doideira Aaaaah Eu te invasor Eu te invasor Eu te invasor E eu te invasor Você vai começar